Olá, internauta, bem-vindo ao canal F. Hoje eu estou em São Paulo gravando a última etapa de uma reportagem especial para esse domingo no Fantástico. É uma reportagem sobre lixo. E se o lixo define quem nós somos, infelizmente o Brasil está muito mal na foto. O lixo desaparece das nossas casas, mas para onde ele vai? Você sabe? O que acontece quando o lixo não tem um destino adequado? Nós começamos a reportagem voltando a um teste feito no ano passado. Vocês lembram? O lixo produzido em apenas um quilômetro de praia? A pedido do Fantástico, as companhias de limpeza urbanas de sete cidades separaram e pesaram o lixo recolhido no trecho de um quilômetro de praia, num único dia de fim de semana. A campeã foi salvador. Os lixeiros recolheram sete toneladas e meia. Em segundo ficou Fortaleza, mais de seis toneladas. Só de cascas de coco foram quase cinco toneladas. Em terceiro lugar, Guarujá. Foram cinco toneladas de lixo. Em quarto, Recife, com pouco mais de duas toneladas. Seguida por Natal, uma tonelada. Duas cidades das regiões sudeste e sul se saíram um pouco melhor, como mostra o repórter Ricardo Vondorf. Esta aqui é a praia de Canasvieiras, uma das mais movimentadas de Florianópolis. Canasvieiras tem pouco mais de dois quilômetros de extensão. Ao longo de toda a faixa de areia, há lixeiras como esta, a cada 20, 30 metros. Quer dizer, o banhista não tem desculpa para deixar sujeira na areia. Coincidência ou não, o fato é que Florianópolis teve o melhor resultado no teste do lixo do Fantástico. No quilômetro de praia pesquisado, os garis recolheram apenas 125 quilos de lixo nas areias. No Rio de Janeiro, a praia pesquisada foi Copacabana. Quantidade recolhida, 870 quilos. O que muita gente não se dá conta é que sujeira atrai sujeira. O lixo deixado pelos banhistas atrai ratos e pombos. Isso para não falar nos animais de estimação, que não deveriam vir à praia. Pois é, nós refizemos o teste. Vimos onde melhorou, onde piorou a situação. E fomos além. Vamos mostrar Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Cidade que encontrou uma solução bastante digna para o seu lixo. E que dignifica também as pessoas que trabalham os catadores. Por outro lado, em outra Caxias, a Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a situação é bastante degradante. Ainda há os catadores que trabalham no lixão, pegando aquele lixo que é despejado pelos caminhões. Pois é, se você acha que o Brasil está caminhando para o primeiro mundo, vai ver que quando se trata de lixo, nós estamos caminhando ainda muito lentamente. É preciso fazer mais. Você está fazendo a sua parte? A reportagem vai mostrar também como nós, os moradores, podemos colaborar. Então a gente se vê no domingo. Uma matéria sobre lixo, mas que vai ser um luxo. Tchau!